Bom dia pessoal! Então, como eu havia dito naquele último vídeo do ano passado, aquele vídeo que eu fiz as compras dos materiais para os projetos desse ano, um deles era aumentar aqui o curso, tentar aumentar um pouco o curso do mangote. Pelo menos 15 a 20 milímetros, não sei o quanto que a gente vai conseguir aí, sem ter que mexer no comprimento do cabeçote aqui, só mexendo no eixo e no mangote. Eu não vou alterar nada ali, eu vou reproduzir a peça, vamos ver se vai dar certo, aumentar só um pouquinho, porque eu vejo que ele entra para dentro, parece que dá um espaço para aumentar um pouquinho aí. Então, eu vou começar pela porca. Essa rosca que tem o fuso ali do mangote, é uma rosca trapezoidal, esquerda, com um passo de 3 milímetros. E a porca desses fusos, como é que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma fazer com um macho, um macho específico só para ficar fazendo essa porca aí, porque o diâmetro é pequeno e tal, mas eu não tenho macho, até pensei em fazer, mas eu não tenho maçarico para temperar, né? Eu não sei se eu vou fazer ainda um macho para poder facilitar, mas a princípio eu vou fazer a ferramenta, né? E eu vou fazer com uma ferramenta bem pequenininha para entrar no furo ali. Como ela é uma rosca trapezoidal de 12 milímetros diâmetro, o furo é 9 milímetros. Então, eu vou ter que fazer uma ferramenta pequenininha para entrar no furo de 9 milímetros, é meio apertado ali. Mas vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso daí. Então, eu vou começar pela porca, né? Para depois fazer, vou ver se dá certo, né? Porque é aquele negócio, a gente... Quando eu estudei no Senai, a gente faz lá um monte de tipo de rosca, tá? Inclusive trapezoidal, né? E depois você vai trabalhar em alguma empresa, nas empresas por aí afora, às vezes você pega determinado tipo de serviço e tem coisa que você nunca mais faz, né? Tem coisa que você aprende que você não viu no Senai, né? E eu, como eu falei no vídeo lá da minha apresentação, eu trabalhei um tempo como torneiro, depois eu nunca mais vi a cara de torno, né? Em empresa, eu nunca fiz rosca trapezoidal, né? Então, essa vai ser a primeira vez que eu vou fazer aqui, né? Depois de tanto tempo. Então, é um desafio para mim também, beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para acompanhar aqui as coisas que a gente faz no torninho, no BV20L, né? E acompanhar aí o nosso papo de torneiro, beleza? Então, é isso aí. Curte, se inscreve e vamos lá que eu vou mostrar ali os materiais ali e como que a gente vai fazer o plano do trabalho desse projeto aqui de alongar ali o curso do cabeçote, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, tem um rascunho meu aqui do que eu estava querendo fazer, né? Qual a ideia? De aumentar pelo menos uns 15 milímetros aqui no curso do mangó. Para quem nunca viu, nunca desmontou lá o mangó do BV20, olha como é que eles fizeram, né? Eles fizeram uma bucha, colocaram aqui um parafuso sem cabeça, né? Fizeram um furo aqui, ó, na metade do caminho aqui, né? Para travar essa bucha para ela não sair. Comigo, uma vez de forçar, ela já aconteceu de querer sair isso aqui. Então, eu acho esse sistema um pouco fraco, né? E aí, o que eu estava querendo fazer? Estava querendo fazer uma bucha com uma parede aqui fora, ó, de pelo menos uns 3 milímetros, que ela encaixasse aqui e eu colocasse parafusos aqui prendendo pelo lado de fora para ficar mais firme, né? E aí, o que acontece? Eu não tenho esse material. Aqui o diâmetro é 30 milímetros. Eu não tenho material de bronze aqui para fazer essa bucha com essa flange aqui, né? Esse rebaixo. Então, e eu também, eu vou fazer um ensaio com essa bucha aqui, ó. Tive que fazer a ferramenta. Tá vendo? Tive que fazer a ferramenta aqui. Eu peguei um parafuso Allen, cortei a cabeça dele fora, tirei a rosca aqui. Aqui na ponta, eu soldei um bits. Sondei um bits aqui para poder afiar no perfil aqui da rosca, né? Não sei se vai dar para ver aí. Então, como que é isso aqui? Ele tem que ter 30 graus, né? Porque essa rosca é métrica, pelo que eu vi, eu passo a 3 milímetros. Então, aqui ele tem que ter 30 graus. Nessa angulação aqui da ferramenta. Aí eu usei como gabarito o próprio fuso. Ó, vê como é que é curtinho o fuso do mangote, né? A gente tem que aumentar pelo menos uns 15 milímetros. Já vai dar um... Uma melhoradinha aqui. Então, eu usei o perfil aqui para fazer a rosca. Vou fazer a ferramenta, né? Afiei aqui igual o perfil. Então, eu vou fazer um ensaio. Aqui nessa bucha, eu vou tentar fazer essa rosca. Essa rosca é uma rosca trapezoidal esquerda. Passo de 3 milímetros, né? E... O que que acontece? Eu vou fazer um ensaio aqui nessa bucha, porque eu ainda não sei como que eu vou fazer. Eu não tenho esse material aqui, se eu vou fazer depois... Uma bucha aqui para me parafusar, né? Porque aqui vai... Vou tentar reproduzir. Eu não vou mexer em nada do torno, né? Eu vou reproduzir esse mangote nesse material aqui, ó. Um pouco mais comprido. Tá vendo? A gente vai aumentar um pouco o comprimento. Então, o que que... O que que acontece? Aqueles tornos antigos Sanches Blanes, pelo que eu vi, o... Ele não tem uma bucha assim. A não ser que o que eu vi tenha sido modificado, tenha sido refeito, né? Mas ele não é uma bucha de bronze, não. A rosca trapezoidal, ela é feita no próprio mangote. Então, ela é furada aqui, feito a rosca. E depois é furado com o diâmetro maior aqui, feito o cone morse. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ensaio nessa bucha. Se der certo, eu vou ajustar ali com o parafuso. Né? E... Quando eu for fazer... Esse daqui... Eu não sei se a ferramenta vai aguentar, né? Mas eu vou fazer a... Vou tentar fazer a porca no próprio mangote. No próprio mangote. Se não der certo, eu passo a ferramenta e embucho a porca aqui. Né? De um jeito ou de outro, vai ter que sair esse negócio aqui. Então, eu vou fazer dessa forma. Então, já armei aqui as engrenagens. Coloquei o dispositivo aqui para fazer a rosca esquerda. Né? As engrenagens que estão aqui na tabela de rosca, são... É 45, 20, 20 lá atrás, 100 e 50. Não cabe a 100 e a 50 aqui. Não sei como é que os caras colocaram, conseguem fazer aquilo ali da tabela. Se alguém conseguir... Vou falar. Não cabe aqui a de 100 e a de 50. Então, é... Essa aqui tá... Eu armei desse jeito, ó. 30, a 33, tá lá atrás, 100 e a 20. Aqui eu coloquei a de 50 aqui. Né? Mas ela é só para inverter o fuso só. Só para fazer a rosca esquerda. Beleza? Então, é outro... É outra montagem. Não é a montagem que está lá na tabela, não. Como essa rosca é uma rosca esquerda, nós vamos fazê-la de dentro para fora. Né? Vai ser ao contrário. Então, vamos lá. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.